Galera, temos um novo parceiro aqui no canal, que é o SeuSkings, novo site de abertura de caixas. Utilizando o código João Cacá, você ganha 50 centavos de dólar pra você abrir qualquer caixa nesse valor lá no site e 10% de bônus depositando. Sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento, como PIX, Suisse Skins, Criptomoedas e muitas outras formas de pagamentos. Entre agora no site pelo link na descrição. Fala galera, beleza? Júnior, quero aqui na área me virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, é o seguinte, hoje vamos falar sobre as últimas duas atualizações que tiveram no OCS2, né? Que assim, uma foi tão pequena que eu falei, eu não vou gravar um vídeo só por causa disso, porque não tinha muito nem o que eu falasse, né? Curiosidades e tudo mais sobre a atualização. Bom, que a primeira atualização aconteceu no dia 2 de maio, que teve uma correção de travamentos relacionados ao placar, tá? Então, por exemplo, ainda tinham alguns bugs, sei lá, de você utilizar o placar poderia travar seu jogo de alguma maneira, tá? Então, isso foi corrigido de qualquer maneira. Bom galera, e na outra atualização que a gente teve, foram corrigidos alguns efeitos visuais de modelos de primeira pessoa quando são vistos nas extremidades da suproposição da AWP, né? Na AWP não, na verdade em qualquer rifle. Vamos dar um exemplo, eu tô aqui com a minha AWP equipada. Você nota que a AWP, né? Em uma recente atualização, ela tem essa leve borda aqui, certo? Só que o que acontecia, aqui mais ou menos nessa parte aqui da borda, né? Ela tinha como se mostrasse um pouco do modelo em primeira pessoa da AWP. Então, ofuscava, de certa maneira, né? Como se fosse o biquinho da arma, né? Aqui da AWP, mostrando no scope. Então, era esse pequeno detalhe que poderia atrapalhar algumas pessoas. E é isso, foi corrigido. Então, querendo ou não, agora não vai ter nenhuma obstrução da AWP na hora que você está vendo, né? Pelo scope. Outra questão aqui, foi corrigido um erro que impedia que explosões quebrassem o duto do Mapa Nuke, né? Então, era o seguinte, pra você quebrar o duto do Mapa Nuke, né? Você tinha que, literalmente, atirar, né? Ou, por exemplo, quebrar com uma faca, tacar uma granada nele. Mas, por exemplo, a explosão não quebrava, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou tacar uma granada aqui. Então, ela não tocou no duto, mas quebrou, tá vendo? Então, por exemplo, se você tacasse uma granada aqui, ela quebrou no chão. Então, a explosão iria destruir ela. Só que não quebrava, tá? Então, por algum motivo, a explosão não quebrava os dutos. Agora, agora quebra, tá? Então, você não precisa quebrar ele manualmente com outros artifícios e tudo mais, tá? Então, isso é bom, né? Dependendo de alguma tática e tudo mais, né? Tem gente que, às vezes, pode utilizar mais ou menos uma... Tipo, uma granada mais ou menos aqui no meio termo. Tipo, assim, como se fosse pra quebrar a porta e o duto ao mesmo tempo. Então, existe essa possibilidade, né? No caso, a granada da porta tem que ser um pouquinho mais perto. Pelo que me parece. Mas, interessante. Também foi corrigindo o problema de um efeito duplo, né? Quando você visualizava em primeira pessoa, né? Dos efeitos duplos de projeções de cartucho, né? Quer dizer que você... Tá vendo que aqui bem no canto, quando eu atiro, sai o cartucho da arma? Então, esse é um efeito e tudo mais em primeira pessoa apenas, né? E só que esse tipo de efeito, ele poderia acontecer um erro de... Em vez de aparecer um cartucho, eu dei um tiro. Então, na teoria, tem que sair um cartucho. Não saia um cartucho, mas saia dois cartuchos, né? O efeito saia duplicado. Então, era um bug que também já foi corrigido. E fora que também foram corrigidos outros pequenos problemas de desempenho. Então, talvez o jogo aí esteja melhor aí pra se jogar em questão de desempenho. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá, galera? Falando um pouco pra vocês sobre as últimas novidades aqui envolvendo o mundo do S2. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal. Mas é isso, galera. Valeu, até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau!